A gente tem que varrer essa casa bem simples de algum lugar aqui. Ah, a dona está passando. Alô? Oi, dona Josefa, tudo bem? Ah, para eu ir aí na casa da senhora. Mas, mas é que eu estou com um monte de roupa para lavar, ainda nem terminei de varrer a casa. Tá, eu vou soar um pouquinho aí, viu? E o jantar, tá bom. Oi, dona Josefa, você veio mesmo, pode entrar. É, você disse que tinha empregado, você disse que estava bem de vida. É, aí, cara... Como é que eu vou... Por que eu vou... Por que foi você que abriu a porta? Sim, mas vamos ao que interessa. Vamos ao jantar. E o que temos de especial hoje para o jantar, dona Josefa? Focos de milho com entranhas bovinas. Calma aí, mas... Focos de milho é cuscuz e entranhas bovinas é tripa. Você vai me dar trepa com cuscuz, mas isso eu já como todo dia. E o que é que eu vou? Focos de milho... E o que é que eu vou... Abertura